A primeira participante, convida por favor ao palmo. Ava Fazenda Suyo, de Poco no Hero Academy. Aplausos! A salva de palmas! Aplausos! 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 Ah, ele tá chegando então, um segundo? O segundo participante tá chegando, o que é isso? Ok então, beleza, continuando, porque infelizmente o segundo participante não apareceu. A terceira participante convida ao palco, por favor, a Maya fazendo o Kurumi do anime Data Life. Aplausos! Uma salva de palmas! A patria do anime. Yeah! Eu vou lá! Um minuto! gonna beckoo. Uh vais! Tchau! Um minuto! Que aus anom bisher? Ook! . 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 Rainey fazendo a princesa Peach. . . . . . . Uma salva de palmas! Convidando agora a palma, a Tráudia, a Zé Piel, de World of Warcraft, aplausos! Uma salva de palmas!